Uma das desculpas que eu mais ouço para as pessoas que não querem fazer um serviço completo em uma camionete é Vou vender Aí eu me pergunto Se esta mesma pessoa comprasse uma camionete Que tivesse sido anteriormente Feito uma revisão de maneira negligenciada Uma revisão de qualidade zeba Será que ele se diria feliz em descobrir que teriam peças que não foram trocadas Num suposto carro que ele comprou como revisado? Nesses 20 anos de oficina eu vi muitas vezes isso Ah não vou trocar esse amortecedor porque eu vou vender Não vou trocar a campana porque eu vou vender Geralmente isso é relacionado a freio, campana e disco Olha que coisa absurda A pessoa negligencia o sistema de freio por uma possível venda Esta semana aconteceu algo quase que ao contrário disso Chegou uma Hilux aqui De manhã E a pessoa chegou, fui atender Netão Eu te acompanho no Youtube Se estou com seus vídeos e não sei o que E encheu minha bola Falei, tá bom né Mas o que eu posso te ajudar? Não Netão, esta camionete aqui Ela foi feito tudo Foi feito tudo nela Bomba, bico, turbina, trocou radiador, trocou cabeçote Trocou isso, trocou aquilo Revisou chicote Eu falei, mas se você acompanha os vídeos Por que você não trouxe aqui? Não, não, que eu sou de Nova Mutum E eu fiz lá na oficina Que inclusive é de um amigo meu Que mexe com o bom e bico lá É um bombista que mexe lá Não citarei nomes Mas é amigo meu aqui Falei, não, conheço ele, meu amigo Então eu fiz lá com ele tudo E a camionete continua perdendo a força Você vai a 100, 120, ela perde a força e morre Aí você tem que parar E desligar a camionete Que ela volta a funcionar Falei, verdade, verdade E o que você quer fazer? Não, passa o aparelho aí pra mim Pra ver o que é Que depois eu trago, fazer o serviço Que ela está vendida E eu não queria entregar ela assim pro comprador Sou como honesto, né? Aí eu falei Cara Mas se você trocou tudo isso que você falou Você gastou um bom dinheiro nessa camionete Você tem que voltar lá Onde você fez esse serviço? Então, mas já voltou lá Voltei três vezes Não consegui fazer E nesse eu tinha aberto o capu E aí o motor eu olhei assim Não tinha nada, sinal Que tinha algo novo Aí ele falou Não, não sei o que Porque eu te acompanho aí Eu vou trazer minhas camionetes aqui agora Que eu estou mudando pra Sinop Vou trazer aqui Falei, meu amigo O seguinte Eu vou começar do zero Se você quiser que sua camionete fique aqui Eu vou pegar ela Só que eu só posso pegar aqui Isso era Foi na segunda-feira Falei, bem, só posso pegar ela na quinta ou sexta-feira Você vai mandar ela aqui E eu vou fazer o serviço do zero Primeira coisa que eu vou fazer É trocar essa correia Que você está vendo, está arrebentando Depois desse radiador aí Que está podendo essa caixa de cima Está até arremendado Depois eu vou trocar esses bicos fora Bomba, bico Não, mas está tudo novo Fala Eu não posso Eu não trabalho o diagnóstico Em cima do outro Você tem alguma prova técnica pra mim? Um lado pra mostrar que está correto esse bico? Não, não tenho, né? Que você não conhece o cara lá Falei, conheço Mas eu não posso Continuar um serviço Que está com problema Se eu ter certeza De tudo que está acontecendo Eu vou começar do zero Bomba, bico, descarbonização, limpeza de tanque Não, mas isso tudo foi feito Falei, olha Se você quer deixar a caminhonete aqui Diagnóstico tem que ser feito assim Não tem outro jeito de fazer diagnóstico Ele olhou Não, mas eu achei que você só podia passar o aparelho aí pra ver Se não é alguma coisa Aí fez um clique Ele conhece a oficina pelo canal? Pode ser verdade Ele é de outra cidade? Duvido muito Ele é daqui de Sinop Comprou a caminhonete Vai fazer negócio com ela Ela está com esse problema De ligar E ele trouxe aqui Achando que a gente ia passar o aparelho Que uma das coisas Que já aconteceu aqui É a pessoa chega com a luz acesa E fala bem assim Não, passa só o aparelho pra mim aí Só uma passadinha de aparelho Que amanhã eu trago Pra fazer o serviço Eu já O pessoal já está com a equipe Não tem nada aqui Eu falei, ó Caminhonete É de cliente da oficina Cliente antigo Como vocês veem Quem acompanha o canal sabe Ele tem cliente de 20, 30 anos É cliente antigo? Beleza Não cobra Primeira vez que na oficina Está com a luz acesa Falando de injeção Vai entrar o diagnóstico eletrônico É X O senhor vai pagar ele Se o senhor vier e fazer o serviço Que corrija o defeito A gente abate esse valor Da revisão a ser feita Se o senhor não for levar em outro lugar O senhor paga o diagnóstico eletrônico 90% das pessoas vão embora 90% 90% Você acredita nisso? Isso era o que esse cara queria fazer naquela Hilux Ele pode nos conhecer pelo canal Mas ele não fez nenhum tipo de serviço Eu conheço Modéstia à parte Eu sei como ficar revisado Ele não fez nenhum tipo de serviço Não fez nada Ele quis usar o nosso know-how na Hilux Para arrumar para ele supostamente Que ele achou que fosse um fusível Um fio desencapado Ou um sensor estragado Eu falei para ele Não, aqui eu vou começar do zero Se for coisa simples Eu vou te cobrar a equivalência da coisa simples Se é verdade Isso tudo você trocou E o carro continua com defeito Então nós estamos diante de um BO gigantesco aqui Que pode ser um fio desencapado Em algum lugar nessa carroceria A gente sabe exatamente Quais são os lugares Os pontos críticos Que o chicote descasca Mas quando é defeito colocado Um chicote E quando é um alarme mal colocado Um sensor É... É... Aqueles... Rastreador Rastreador então O que eu já peguei de camionete Com poliante de chicote Para de rastreador Instalado em lugares É... Que não são recomendados Essa pessoa foi Olhou Olhou para mim E eu falei Cara Não posso fazer nada Você conhece o nosso padrão de trabalho Ele falou Tá Eu volto aqui Então na quinta-feira Que seria hoje Estou gravando esse vídeo Dez e meia da manhã E ele não apareceu E também não aparecerá O que eu quero dizer com isso Existem pessoas Que querem se aproveitar da gente Com esse tipo de conversa E como eu já estou há 20 anos aqui Eu sei exatamente o que acontece Um BO como esse Ele tem que estar preparado Pode ser coisa simples Ou pode ser coisa muito séria E sem falar E se ele fez porcamente Vou vender Ah, os bigos Tem que trocar os bigos Não, só limpa e regula E deixa isso mesmo E aí Já aconteceu aqui Já aconteceu conosco De camionete chegar com problema aqui E o cliente fala assim Não, mas o tanque está limpo E a gente fica se matando Eu falei Tira o tanque para ver Quando tiramos o tanque Cheio de água Cheio daquela porra Que vocês já viram em vídeo aí A gente vai se calejando E vai aprendendo Que algumas coisas Não pode pegar o serviço de andamento Você tem que fazer o serviço De acordo com o protocolo de qualidade A pessoa Se você pega um serviço como esse Ele não quer mais saber depois Explicações Ele vai querer o serviço pronto E geralmente Quando a pessoa chega com problema Ela vem bem assim Quando aquele serviço Que você tentou arrumar De maneira econômica Dá algum tipo de problema Ela fica desse tamanho Inclusive Este será o tema Do próximo caos de oficina Onde eu contarei Uma caminhonete chegou aqui Com problema em determinado lugar E depois Surgiu As consequências Foram piores Como a gente previu Para o dono E quer saber o que aconteceu Até parente Dessa pessoa Veio aqui Quer saber essa história Quinta-feira que vem No próximo caos de oficina Beleza Encerrando esse de hoje Esse cidadão Foi embora Não deixou a caminhonete aqui E eu não peguei o serviço E estou até feliz De ele não ter voltado Porque ele não queria fazer Ele queria se aproveitar E isso aconteceu Isso não é a primeira vez E aconteceu outras vezes aqui Das pessoas chegarem aqui Com o serviço Absurdamente porco Trocaram o cabeçote Deu uma halux E não lavaram nada Colocou em cima da sujeira Montou tudo Aí trocou o cabeçote O carro não tem força Sai do capu Fala Mas o serviço desse aqui Não olha para mim O cabeçote está novo Vê o que é Falei Olha Eu não pego Eu vou começar Tirando o cabeçote de novo Não Mas já foi Fez Falei Então O senhor volta lá Na oficina que fez E reclame lá Não Mas já fui três vezes Não resolveram Falei Pois é E como é que eu vou saber Que eles montaram esse cabeçote Certo Não tem como Mesma coisa Foi um cara do Que supostamente Trocou tudo Não trocou nada Falei Cara Eu não sei Como foi feito isso Eu vou levar o bomba e bico No meu bombista E vou mandar ele fazer Para mim A revisão Que eu confio E a partir dele Você entrega o seu carro E quando é BO Assim Não tem orçamento Guerreiros Não existe orçamento De carro com BO Existem horas trabalhadas Existem peças que irão Porque um defeito eletrônico Geralmente Um curto Num chicote Não queima só uma peça Ela queima várias peças E aí Você vai ter que ir trocando mesmo É tentativa e erro Você vai trocar uma peça Que está ruim Mas o carro Às vezes melhora um pouco Aí mais continua Aí vai ter 3, 4 defeitos Num veículo Que terão que ser corrigidos E demandam troca de peça Em mão de obra Beleza, guerreiros? Então aí tem mais um carro De oficina Uma pessoa veio Supostamente se apresentando Como inscrito do canal Querendo aproveitar Nosso know-how E no fim das contas Não tinha feito nada Uma camionete Queria vender E queria arrumar De qualquer maneira Então toda vez Que chega uma pessoa Que faz orçamento E ela diz Que vai vender o carro Por isso não vai trocar a campana Eu já Eu nem termino o atendimento Se o carro estiver desmontado A gente faz o que quer fazer E deixa sair Ou se for o caso A gente não faz o serviço Se estiver ainda em pré-orçamento A gente não faz o serviço Olha, a gente não faz esse freio Se não trocar a campana Não, então eu vou embora Então pode ir Infelizmente Porque depois que dá problema Guerreiros É lá na frente Depois Eu lembrei agora aqui De um caso Com uma garagem também Mas isso eu vou contar No próximo caso de oficina Gostou mais desse caso aí? Então é isso gente Esse é o nosso dia a dia aqui Causos Recentes Causos antigos Esse da garagem É lá na frente ainda Tem um bom tempo Tem uns 15 anos atrás Era um modelo garboso Mas é muito bom É muito bom Esse outro caso Então próxima quinta-feira Na próxima quinta-feira O caos De um defeito Que a gente avisou Que aconteceria E a pessoa depois Se fingiu de esquecido E na próxima quinta-feira Um caos de Garagista Beleza? Gostou aí? Dá like nesse vídeo Se inscreva no nosso canal E compartilhe nas suas redes sociais Até o próximo caos E compartilhe nas suas redes sociais